Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo é para contar só sobre o meu parto de cesareana de emergência. Eu estava a editar um vídeo e eu comprei coisas para um parto normal. Era isso que eu estava a prever, era isso que estava tudo previsto, porque o bebê sempre esteve de cabeça para baixo, quase o tempo todo, desde que foi possível sentir e que elas sentiram sempre, foi a medida que estava de cabeça para baixo. Portanto, eu pensei que uma parte seria uma parte natural. Então, o que aconteceu? Eu já não me recordo bem com quantas semanas estava, mas deve ter sido às 38, 39 semanas. Se calcule, tenho sido às 39 semanas, que fui a uma consulta em que me foi feito o toque. Aqui no OK não é feito o toque antes das 39 semanas. Eles não fazem. Eu já sei que em Portugal até fazem muito mais cedo o toque para ver como é que vai a coisa. Eu sei que em Portugal provocam o parto com isso, porque muita gente diz que dói e realmente o toque não deu. Não doeu. E foi feito o toque e eu pensei, isto não está a desenvolver realmente nada, nada está a acontecer. Eu acho que eu devo ter ido uma segunda ou terça fora essa consulta do toque. Mas pensei, isto não está a acontecer nada, nada está a desenvolver. Portanto, eu chegava a passar das 40 semanas. Isto é a mesma minha ideia que ia passar das 40 semanas. O que aconteceu sábado de manhã? Eu de sexta para sábado dormi bem, que foi a melhor noite que eu dormi há muito tempo. Eu até acordei e pensei, ua, acordei e dormi bem. E depois, quando acordei, por volta das 9, fui à casa de banho e tive assim... Estava-me a acontecer de ir à casa de banho ter perdas de xixi, alguma incontinência, realmente tinha. E sim-me um bocado e eu pensei, hum, pronto, se está a sair. Depois, para aí por volta das 10, 11, começou-me a ver muita água mesmo, que eu tive de trocar as calças e as cuecas e pus aí pela primeira vez aquelas cuecas que eu tinha falado muitas vezes de tamanhos XL. Pus elas e elas realmente, passado pouco tempo, encheram. E eu pensei na altura. Porque quando saiu, saiu assim um bocado mais grosso e amarelado e eu pensei que era o rolhão mucoso. Porque muita gente me falou, nota-se quando o rolhão mucoso sai. Então eu pensei, isto deve ser o rolhão mucoso, porque não é líquido esse mais espesso. Portanto, estava assim a pensar mesmo. Embora também já tivesse tido dores de costas, dores pélficas, já estava a ter assim um bocado essas dores. Mas pensei que era o rolhão mucoso. Mas achei ao mesmo tempo estranho porque sempre que a gente nota ou porque umas coisas também podem ser aos poucos e poucos e a pessoa não dá conta. Portanto, pensei, deve ser o rolhão mucoso. Quando está assim um bocado mais, por volta das 10, 11, penso. Quando isto continua, penso isto, deve ser o rolhão mucoso. Falei com o telefone. Não, não está tudo bem. Deve ser o rolhão mucoso. Mas eu estava assim com umas dorzinhas. Estava assim a achar estranho. Mesmo que seja as águas e as contrações, não significa que vai encher logo. Sempre o que eu ouvi dizer. Pronto, acho que deu uma da tarde, uma, duas da tarde, eu decidi ligar para a linha de apoio. Em que disse, porque já tinha-me dado duas, três vezes dessas xiseles, porque tinha muita água vir e era amarelada. Falei e disse, é amarelada, amarelada castanha. E eles saíram para ir, estão lá, que é o St. Cates, onde eu trabalho, onde é. Para ir lá, porque, pronto, iam ver o que é que se passava. Para ir o mais rapidamente possível. Eu tive que esperar pelos gomos. Não só chegou por volta das 5 da tarde. Mas por volta das 5 e meia, já estava no hospital. 5 e meia, por volta disso, já estava. Tive que esperar por ele. E não conseguia arrumar nada na casa, porque era a água, era as dores, era super desconfortável. Tudo estava desconfortável. Então, no St. Cates, fiz um xixizinho para o pote. E foi detectado mecónio. O mecónio é a ida das primeiras fezes do bebé. Então, eu iria para a sala de partos. Efetivamente, eles diziam, ah, vamos fazer aqui o toque, mas depois decidiram-me levar para a sala de partos. E eu chamei o Jonas, porque ele não entrou comigo nessa altura. E então, eu fui para a sala de partos. Na altura, eu acho que muita gente, se calhar, se estiverem de preparação, sabe o que é que é o mecónio e essas coisas e as consequências. Mas, eu realmente não sei. Pode ter consciência ou não. Acho que há pessoas que têm, não acontece nada de para ir além. Então, eu chamei o João e nós fomos para uma sala de partos. Foi feito o primeiro teste do Covid. Eu fiz imenso teste de Covid. A médica teve a haver dilatação. Quando ela põe os dedos, sai mais água. Portanto, eu estou constantemente a perder água. Ao longo do dia, vou perdendo água. As minhas águas vão arrebentando assim, ao pouco e pouco, não sai tudo. Já que vai saindo aos poucos e pouco, sai mais. Ela diz estar a quatro dedos. Nessa altura, eu dou a mim uma hipótese, duas hipóteses nesse caso. Ou esperar, porque tenho quatro dedos, esperar para o parto ser normal. E ele diz quando já não deve mais para esperar, porque tenho que ser cesareana. Ou fazer imediatamente uma cesareana e ela reunir a equipa de emergência. E eu não pensei duas vezes. Para mim, seria cesareana de emergência. Eu não queria esperar, até porque não sei que estava com quatro dedos. A coisa só podia se dar, como podia não se dar, o desenvolvimento. Mas eu não queria esperar, porque não sei que sabem aquele sentimento. Vocês já jogaram o fundo de qualquer coisa. Pode não estar certo. Pode não estar bem. Então, vocês decidem. Vamos para cesareana. Eu nunca fiz questão se fosse de parte normal, pesesiana. Eu sempre fiz questão de ter anestesia. Nunca quis um parte natural, sem anestesia, sem epidural. Não, para mim não estava. Portanto, levei o meu epidural. Então, onde nós fomos, foi tudo muito rápido. Desde a chique e meia, até a hora que ele nasceu, que foi às 7h57, foi mesmo muito rápido. Não deu tempo, porque antes de chegar, para pôr em transformação, transformação, não. Transfusão de sangue, que se vocês caso precisem, aqui na veia. Acho que foi o mais doloroso que me aconteceu. Tive imensas dolorosas, foi umas das coisas mais dolorosas. Estive outras dolorosas mesmo, pronto. Foi das coisas mais dolorosas. Entre isso, despir, vestir. Até fui, caminhei de pé até à sala de operações, que eu conheço, que é onde eu trabalho. Portanto, eu conheci aquilo tudo. Desde me sentar na maca, e, e, darei-me amaneci, tudo bem aí. Ele nasceu, acho, às 7h57, a chorar imenso. Mas mesmo, muito, pelo amor aberto. É, a pessoa faz. É alegria. Ele está, está a chorar. É normal, não é? Alegria vai chorar. Quer dizer que há algo bom, não é? Ele foi posto, esteve lá, limpo. Uma rapariga levou o tal meu outro João, para tirar fotos. Tirou, tirou poucas fotos, não tenho assim tantas. Acho que eu só tenho uma. Eu só tenho uma. Ele deve ter mais um telemóvel. E, e daí está tudo bem. Portanto, eles vêm com ele. Ah, quando eles tiram, mostram-me. A primeira vez que eu o vejo, eu, ah. Vocês digam, ah, ok, é nosso. Não é? É estranho. Mas depois vêm, porque eu sei que normalmente perguntam se querem fazer o skin to skin. Sim, o que é fazer? Então, quando eu ponho no meu peito aqui, ele não está muito tempo. Nem cinco segundos, provavelmente. Portanto, não tive tempo. Tive tempo de olhar para ele e pensar, ah, eis meu. E de repente estão-me a tirar a dizer. E eu pensei, o que é que se passa? Não estou a perceber. Não percebi bem logo ali. Mas estava a pensar que não fosse nada de grave. Nada. Para mim estava tudo bem. Portanto, eles tiveram que o levar, na altura, para ajudar um bocado a respirar. Foi isso que eu entendi. Eu vou para a sala de partos. Eu e o João faço um segundo teste de Covid. Porque o primeiro não tinha havido os resultados. Então, porque me fizeram lento, então iam fazer o mais rápido. Portanto, aí faço logo o segundo teste de Covid. Fiz imenso. E estou ali à espera, enquanto eu vou recuperando. Enquanto a minha atenção vai subindo. Ah, na sala de partos, quando eu disse, eu levei com uma máquina na cabeça. Pronto, foi assim. Mas eu como estava a deitar, eu estava com muitas dores aqui. Eu deitada, não sei se era da máquina, o que que era. Porque vocês, realmente, não sentem nada do peito para baixo. É feito o processo para vocês. Quem já teve uma cena sabe, certamente. É dado um gel, que vos é no braço, e vocês sentem. Portanto, eu disse, vocês sentem isto até onde? E basicamente, para baixo do peito, não sentiam nada. E eu levei, eu estava aqui com muitas dores, e eu disse, estava com muitas dores. E levei, quando levei com a máquina na cabeça, eu não senti dores. Porque eu tinha dores no ombro. Umas dores horríveis. Porque esta mão está assim, e esta está esticada. E eu não sei se esta está assim. Aquela máquina, tão gostantinha, as máquinas de operações. É só dois tiros que acabam sem uma operação. E, portanto, todos os artigos que eu comprei para parte natural, não dei uso. Portanto, foram dois que eu não dei uso. Ele fazia xixi e o outro para refrescar lá em baixo. Não dei uso, porque foi cesareana, porque eu estava previsto. Portanto, eu vou para o quarto a recuperar a minha atenção, porque a minha atenção está baixa e tal. Portanto, vou-me levantando aos poucos e poucos. Fazem o segundo teste, porque tenho que fazer o teste e esperar para depois poder ver o bebê. Então, a médica, entretanto, veio, a dos cuidados intensivos, não é? Veio e disse o que é que tinham feito, blá blá blá. Ok, tudo bem, não é? Fomos lá vê-lo, como também era uma zona que eu conhecia. Deixámos de estarmos mais tempo, quando fomos pela primeira vez. Estava entubado. Coisa para respirar, com o tubo para comer, logo. E, pronto, deixámos de estar mais tempo. Tirámos fotos, também há fotos disso. Porque, pronto, o João trabalha lá. Ah, o João trabalha, eu trabalho lá. Estou ficando um bocado emocional. Apesar de que não ia ficar emocional, mas estou ficando um bocado emocional. Estou a falar isto. Mas, pronto. Que tal. E com isto tudo, vimos, tivemos com ele bastante tempo. São três da manhã, quatro da manhã. Para aí, o João vai para casa, porque não pode lá ficar. Ele fica lá, acho que da manhã vem a América. É que não vem com boas notícias. Ele vai ter que ser transferido para outro hospital. Porque ali, o nível que eles têm é no nível 1. Ele precisa de nível 3. Porque, à uma altura diz-me um buraco no pulmão. E eu fiquei, ah, um buraco no pulmão. Como é assim? Como é que isto não foi detectado durante a gravidez toda? Não, porque isto tem a ver com o mecónio. Mas não era um buraco no pulmão. Era, ah, no pulmão. O que acontece quando eles engolem o mecónio? O mecónio também é mau para nós, porque nós temos também de levar antibiótico. Nós vamos antibióticos e eles levam antibióticos. Toda a gente leva antibióticos porque é mau. Quando eles o fazem, a culpa é dele. É toda dele. Ahm, então ela é transferido. Vocês... Temos já oito horas. Pensava que não ia chorar, porque já passaram quase dois meses. Estava a dizer, pensava que não ia me imaginar, porque passaram dois meses, dias que isto aconteceu. Pensei que já consegui falar melhor, mais facilmente, mas também não tenho falado sobre isso, não é? Para lá ter tentado gravado outras dias, logo, noticiadamente, e ter chorado. Está tudo bem, atualmente. Está tudo bem. Eram oito da manhã e ele foi transferido para, portanto, as pessoas já são cinco da manhã. De onde disse ao João, o João basicamente não dorme, tem que voltar para o hospital. Também não disse que o João esteve a trabalhar, acordou às cinco e tal da manhã e foi trabalhar naquele dia. Eu disse para ele não ir trabalhar, porque estava muito próximo. Ele não acreditava que ele viesse antes da data prevista. A data prevista dali a dois dias. Portanto, toda a gente perguntava 39 plus 5. Portanto, dois dias. Por dois dias ele não foi à data prevista. Portanto, não é assim tão mau. Não é um... Um... Não nasceu antes de 37, que são, se calhar, mais recém-nascidos, ou prematuros neste caso. E então... Ele foi para lá. E depois estávamos muito confusos, porque a desinformação era, eu vou, eu não vou, ou bebe, vai. Eu teria que fazer. Quando vocês fazem a operação, vocês têm que fazer pelo menos... Não sei se é ali é. Ali onde cai. Vocês têm que fazer pelo menos duas vezes xixi para saber que está tudo a funcionar. Faço a investigação. Eu não fiz no hospital. Ele foi transferido às oito e eu fui logo, basicamente, atrás também, transferido às oito. Portanto, vocês... Desde as sete, cinco às sete, às oito da manhã, vocês têm o catéter. O catéter é retirado. O devia... Acho que devia ter dado mais tempo. É retirado para ir às seis da manhã. Espeitado por uma das telhas... O devia estar com o catéter. É retirado. Hum... Às oito. Isto tomou parte de pé. Para poder ir. Fiz uma pausazinha para ir ver o meu bebê a dormir. Ou estranhamente está a dormir muito. A ver, assim, dias que eles dormem muito, esses dias que eles não dormem nada, não é? Espero ver. Seja na malta que estou aqui a rever a história e eu estou preocupada porque é que ele está a dormir demasiado e não come. Mães. Preocupadas a toda hora. Então, só vou a dizer. A dizer que também eu estava a pôr-me a pé. A pé depois de ter sido operada. E uma cesareana... Uma só pensa. Se ainda não é assim tão mal, não. É péssimo. Porque vocês não conseguem andar. Vocês precisam de uma tartaruga a andar. Eu andei o tempo todo para cima da tartaruga a andar. Não consegui andar mais rápido. Por mais que entrasse não consegui. Mas consegui-me pôr a pé. Para poder ser transferida. Porque eu queria ser transferida. Fui transferida. Neste frio eu fui... Estava-me perguntar se eu estava vestida. Estava... Se tinha covecas. Não, tenho. Estava vestido covecas. Mas fico com a bata. Não queria saber. Vestei só o meu casacão porque... Estava-me perguntar se está vestida. Como é que eu vou estar vestida? Acabei de ser operada. Se tivesse aqui irritada, estaria vestida com bata na mesma. Portanto, transferida. É horrível. E na ambulância, vocês tivessem ido a operar há tão pouco tempo. Sentem tudo. O raio do gás passou por lombas, curvas. Eu só me agarrava e dizia. Deus do céu, isso que passa. Antes de ir, eles vieram mostrar que eu tirava fotos. Hoje em dia, fotos para tudo. Disse não, já tenho fotos. Mas estava achando remóvel e todo entupado. E numa incubadora, muito bem. No céu quentinho. Estava maravilhoso. A dormir. Como agora. Está quentinho. Está maravilhoso. Está dormindo. E... E pronto. Eu lá fui transferida. E o João foi lá ter ao hospital. Que... A única coisa... Quando nos encontramos... Basicamente quase chegámos lá na mesma altura. Depois fomos vê-lo. E quando nós fomos vê-lo... A pessoa que estava lá... A primeira pessoa que o recebeu... Era portuguesa. Aliás... Ele ia naquele hospital. E naquele dos cuidados entre as crianças. Era um pai de 8 portuguesas. Mas a primeira... E a única que tratou dele... A primeira logo era portuguesa. E ela perguntou. Vocês são portugueses? Pelo nome. Ela reconheceu. Eu lia com o meu nome. O meu apelido. Atenção. Ele sempre vai com o apelido da mãe. Portanto este tempo vai todo com o apelido da mãe. O que foi muito bom. Estão perguntados. Não sei o quê. Então as notícias não eram assim... Tão graves. Do género... Tem um braço no pulmão. Não tem um braço no pulmão. Tem ar. O que... Causa... Causa qualquer coisa. Eu não sou muito boa em termos de médicos. Precisam fazer mais essas perguntas. Estava a ficar mais arrasada mentalmente. Eu não estou. Não sei. Ai... E então... Pronto. Acabamos bastante. Mas ele acabou de estar no sábado. Não é? Ficou domingo, segunda e terça. Se não estou a ir lá. Até lá. Sim. Portanto. Vocês é estranho. Quem tem um bebê musculiado intensivo. Vai achar que é estranho. Há muita gente tem partes péssimos. Mas vocês depois têm o vosso bebê. Agora me ensinam. Vocês têm um parte e não têm o vosso bebê. Não tem. Simplesmente perdem os primeiros 4, 5 dias da vida. Do bebê. Não estou com ele. E quando eu fui para aqueles hospitales era uma privacidade de um quarto em que estava sozinha. E é. É bom. Porque vocês realmente terão uma privacidade maior. Porque estão sozinhos. No outro eu não estava. Quando puseram não estava. Estava com alguém que tinha um bebê. Mas ali puseram-me sozinha. O que é bom. Vocês realmente terão privacidade vossa. Em que até tem um quarto que depois podem lavar os dentes. Depois é um lavatório espelho. Coisas que é bom. Depois mudámos para o outro quarto. Porque nós queríamos um horário. Porque eu estava definido por hora de agir por quartos. Portanto eu só pedi. O João só pedia ir de cada hora de almoço. Porque mudava jeito. Então mudámos para o final. Portanto eu mudei. Imagina. Eu num dia fiquei num. Quando cheguei a ficar num. Horses depois mudei para o outro. Depois. Eu dei a uma enfermada que lá acho que estava. Hoje é mesmo. Não gostei. Eu perdi ela os almoços e os jantares. Porque eu ia ter com o meu bebê. Porque ela não estava ali. Portanto eu ia ter com ela. Com ele. Também encontrei uma portuguesa a servir a comida. Portanto é. Portanto ela deu-me comida. Porque não quero mais isto. Mas aquilo. É sempre fantástico. Hum. Também dada. Aí. Num dos últimos. Não foi o último dia. Porque ainda fiquei lá. Ela tirou-me assim os papéis. Que é. Aliás. Vamos dizer. Eu perguntei ela se ia ter alta naquele dia. Ela disse que não. E o João estava lá. Como eu. Que às vezes penso. Uma inglesa tão mau. Que eu percebi mal. Mas não. Eu percebi bem. O João percebeu bem que não ia. E ela disse. Não. Já vai ter alta. Se o seu marido vai embora. Já. Você disse que não ia ter alta. Ele vai embora para casa. Portanto. Hum. E eu depois quando fui lá acima. Porque ia alimentá-lo. A tentar alimentá-lo por peito. Eu disse. Está com a farinha. Então. Já vai ficar-se. E o que aconteceu. Mudei-a novamente para o outro quarto. Ali tinham-me mudado para um quarto. Em conjunto. Vocês. Com mais 5 pessoas. Todas as 5 pessoas têm o seu bebê. Eu estou ali sozinha. A primeira vez eu vou passar sem nada. Sem ninguém. Sem ninguém. É estranho. Como eu estava a dizer. É estranho. Vocês estarem num sítio. Em que toda a gente tem bebês a sujar. E vocês não têm ninguém. Nesta altura. Ele está a ter muitos progressos. Porque o dia por dia vai melhorando. Para a gente ter oxigênio. Para ajudar a respirá-lo. Respirar. Respirá-lo. Respirar. Vai tendo coisas. Outra coisa que tem é um dreno. Portanto. Coitadinho. Tem um dreno. O que é péssimo. Portanto. Vai tendo melhorias. O que é muito bom. Portanto. Tem essas melhorias. Que eles dizem. Na terça. Quarto. Então já não sei. Estou um bocado bralhado. Mas esta terça ou quarto. Dizem. Me transferiu novamente para o hospital. Onde ele vai. Porque ele não é um bebê daqui. Portanto. Ele vai ter que ir para o outro. Porque os pais vêm ficar nos cuidados intensivos lá. Que só tinham uma única mãe. Portanto. Eles disseram. Ele podia se mover comigo. Lá para baixo. Mas eles decidiram. Porque isto tem tudo a ver com despesas. E públicas e tal. Voltou outra vez ao hospital. E voltou outra vez aos cuidados intensivos do meu hospital. Passei a motorizar. Portanto. Ficou lá. Às 6 da tarde. Ficou lá. Ficou lá. Ficou lá. Ficou lá. Ficamos lá. Os dois. A noite. E o dia seguinte. Que depois. Nesse dia. Teve alta. Finalmente. Mas eu dormi super desconfortável. Porque. No fundo. Eles reformaram aquilo tudo. Mas não têm uma cama. Portanto. Eu dormi. Basicamente no sofá. Podes levantar mais. Mas se eu se sentasse mais. Eu não conseguia levantar. Porque eu tinha imensas dores. Da cirurgia. É a verdade. Não é fácil. Você tem imensas dores. E. E pronto. Eu estive lá ao lado dele. E só dizia. Recupera. Recupera. Que elas estão sem mais para ti. Porque ele não me amava. Porque ele estava pintado a dormir. E que alguém lhe desse comida. Portanto. Eu só dizia. Recupera. Recupera. Para melhorar. Para a gente poder ir embora. E nesse dia. No final do dia tivemos. Eu estava exausta. No final desse dia. Ela ia falar. Naquele momento. Como vos falaram. Porque tivéssemos ter. Comandar o banho. E. Recuperação. Para bebês. Estiveram mais internados. Do que 24 horas. Nos cuidados intensivos. Temos tido. Esta aula. E ela falava. E eu já estava. Aqui para o lado de sono. Porque estava mesmo. Muito ensinada. Pensava só que ia para casa. E deitar-me na cama. Dormir. Descansar um bocadinho. Espero dizer que não é fácil. Tive que levar a injeção na barriga. Durante três dias. Por causa de ter sido uma injeção de emergência. Portanto. Vocês não estão a imaginar. Mas os meus gêmeos. Estavam moles. Tudo que é músculo no meu corpo. A cintura para baixo estava mole. Mesmo mole. Nunca tinha sentido assim. Mas eu acho que era isso que fazia. Porque elas perguntavam se tinha a barriga. As pernas rígidas. Ou assim. Não tinha. Portanto. Mas tem a ver com essa injeção que levei. Durante três dias da barriga. O João pediu. O João deu. E então. Foi. Há dias que ele dava melhor. Há dias que ele dava melhor. O pior. Porque às vezes não se sentia nada. Outras vezes sentia-se tudo. Porque eu tive que trazer para casa os meus gêmeos. Porque eu tive lá. Não o cobreia uns dez dias. E pronto. Foi assim. Não foi. Não foi. Não foi o que eu estava esperando. Acho que tinha que estar esperando uma semana de emergência. Assim. De uma hora. Porque ele fez aquele cocauzinho. Portou-se mal. É assim. E depois disto tudo. Traz consequências. Marcelina. Porque eu não tenho ideia. Traz mesmo muitas consequências para o bebé. Porque ele não passou. Também no hospital no último dia. Onde eu trabalho. Ele fez o teste dos ouvidos. Se estaria a ouvir ou não. Ah não. E ele não passou. Então tivemos que ir a uma consulta. Porque dizem que há uns fluidos que ficam atrás. Por ser. Precisa vierem. Porque uma parte natural do trabalho. Dentro do bebê é tudo. Como está a mãe. Tudo. Em termos de órgãos. Voltar ao sítio e tudo. Então há uns fluidos que ficam atrás da orelha. E pode ser confundido com. Ele não ouve. Mas eu achava estranho. Porque a gente entretanto veio para casa. E ele assustava-se. Muito com os barulhos. Eu acho que é o tipo dos bebés que se assustam com barulhos. Porque eles não sabem onde é que vem o barulho. Então ele assustava-se. E eu achava estranho. E pensava. Ele só pode ouvir. Não acredito que ele seja surdo. Às vezes estava virado para o ouvidos. Porque era só nos ouvidos. Portanto. Só podia ser. E eles perguntam-se ao sítio orelha. Não existe sítio orelha em relação a isso. Ele também estava muito amarelo. Que foi o pecado dos trabalhos. Portanto ele foi picado. E não umas vezes. Porque ele estava amarelo. Portanto ele não tem noção. A quantidade de que ele foi picado. A última vez que fomos. Foi para testes mais a sérios. Porque ele continuava muito amarelo. Ele esteve sempre abaixo. Todos os bebés nascem amarelos. Mas ele continuava muito abaixo. E vocês não tem noção. Respetaram-lhe na veia. Para os médicos. E disse. Ah vamos desistir. Vamos desistir no pé. No pé foi picado. Não é medido. Três vezes. Portanto. Na mão uma vez. Em pé três vezes. Quatro vezes. Ele chorou. Imenso. Não tem noção. Imenso. Mesmo muito. E pronto. Acho que. Espero que isto no futuro não traga consequências. Foi nos dito que não. Que tudo tinha se curado. Ah. Ele tinha nos dois pulmões. Os dois não são. Olha. Uma pergunta mais para. Tenha ambos os lados. Um lado era assim. Desapareceu. Mas do outro lado não. E pronto. Tudo por causa do mucónio. E do cocózinho que ele decidiu fazer. É assim. Portanto. Os pulmões mudam todos. Não é? A pessoa aqui a falar. E a mostrar coisas para a parte natural. Porque isso estava previsto. Não. Não. Do que pê-los amigos? Foi uma misturada. E é o Rebola. Vou ver a lado do meu Bebé. Oh Bebé dormiu a cor. O que é que dormes tanto? Meu Tuxugo. Meu Tuxugo grandinho. Acorda. Hoje não se acorda, não se dorme a noite todo e agora não se acorda o dia todo. Olha lá, beijo que ele não gosta. Oh, ele não gosta nada de beijo. E pronto, só para concluir, vou ficar aqui com a cabeça da criança. Olá. Olá. Uma carequinha. Não é da carequinha. Perdeu o cabelo todo no meio, mas tem atrás, que é estranho. Mas pronto, acho que é isto. Acho que resumi bem a minha... Assim, tentei mais rapidamente possível resumir o parto. Se vocês irem de emergência, não quero. Muito na vida. E é isto. Vais nos próximos vídeos. Aqui é a cu. Tchudo. Vamos comer. Vamos comer. A primeira, o português, a primeira cua pangue, disse que ele era tão fofinho. Ele disse que era gordinho e fofinho. Disse que era tão fofinho e nós ficámos muito contentes. Porque ele realmente é muito fofinho. E é fofinho. É muito fofinho. Não chora muito. Não é? O outro dormiu muito. A CIDADE NO BRASIL